Uma tragédia aconteceu numa aldeia indígena, hein? Uma indígena identificada como Beatriz Morimã Tucumã de 14 anos, uma adolescente, foi morta com um tiro no rosto disparado pelo próprio marido, também indígena, um jovem de 19 anos, né? Meu Deus do céu! O fato aconteceu na aldeia Mairóbia, a 70 quilômetros da cidade de Juara. O delegado Carlos Henrique, que acompanha o caso, explica como tudo aconteceu. Essa é a menina, né? 14 anos apenas. Oh, meu Deus do céu! Balança aqui. Por volta do meio-dia de ontem, a Polícia Judiciária Civil aqui de Juara foi comunicada a respeito de um homicídio praticado contra uma indígena de apenas 14 anos de idade, que chegou já sem vida no hospital municipal desta cidade. Imediatamente, policiais civis foram a campo e, minutos depois, lograram capturar, ainda em flagrante delito, o autor do fato, um também indígena, de 19 anos de idade, que convivia em situação conjugal de fato com a vítima. Ele já foi ouvido pelo senhor? O que foi que ele alegou? Sim, depois de nós tomarmos as medidas preliminares com relação à apuração do crime, na presença de um defensor público, ele foi interrogado e confessou a autoria deletiva. Nos disse que acreditava que a arma de fogo, uma espingarda de calibre 32, estivesse descarregada e que depois de uma brincadeira jocosa, iniciada inclusive pela vítima, ele então teria desferido o disparo que a acertou na face e que culminou, momentos depois, na morte dela. Ele havia apontado a arma para a esposa e estava no mato. Como é que não sabia que a arma estava carregada? Com que intenção ele teria essa arma? É. Segundo uma testemunha, irmã da vítima, que inclusive teria sido quem levou a arma de fogo para o local em Meia Mata, onde o fato teria acontecido, o autor do fato não era um indígena com trato de armas de fogo, não era uma pessoa dada à utilização desse tipo de equipamento. E de maneira até curiosa, ele se apoderou da arma e ao manipulá-la, depois de certa brincadeira, apontou para a vítima e disparou, não medindo a consequência do ato que cometeu. E ele depois prestou assistência à vítima? Foi a ação dele? Sim. Inclusive, de acordo com a própria testemunha, imediatamente após o disparo, ele teria jogado a arma ao lado e ido socorrer à vítima. Naquele momento, inclusive, trocaram algumas palavras de carinho e de amor, e não obstante terem colocado ela numa embarcação e rumado para a aldeia indígena, onde havia um profissional de saúde, infelizmente, a adolescente já chegou naquele local sem vida. Vítima e o acusado, são indígenas? Algum tratamento especial por essa situação? Não, nesse sentido não. Ele é uma pessoa, apesar de ter uma etnia indígena, já bastante civilizado, esclarecido, não figurando para ele nenhuma causa de inimputabilidade, uma vez que ele mesmo declarou que cursou o nível médio, ensino médio, tem aparelho de telefonia celular, conta na rede social Facebook, e, de certa forma, fala apenas a língua portuguesa e não mais a língua indígena, o que nos leva a entender que é uma pessoa esclarecida e que, por assim ser, responde pelo fato criminoso que cometeu. Ele está preso, doutor? Sim, ele foi autuado em flagrante delito com o encurso no artigo 121 CAPT do Código Penal Brasileiro, que é o crime de homicídio simples. Nós entendemos essa capitulação e assim procedemos, encaminharemos ele à cadeia pública de Joara. Não obstante, outros entendimentos poderão surgir no curso das investigações e até mesmo pelos demais entes da percrição penal, ou seja, o representante do Ministério Público e até mesmo do Judiciário.